Bom galera, mochilha disponível e antes de começar esse vídeo eu tenho um desafio muito fera pra vocês É o seguinte, eu quero que vocês tentem deixar o like e se inscrever no canal antes de eu cair lá embaixo nessa árvore aqui super alta, tudo bem? Então vamos lá, vai, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo, bora! 3, 2, 1, eu caí! Caramba, você conseguiu? Deixa aí nos comentários, eu quero muito saber e agora bora pro vídeo! Caramba, você tá muito alto aqui nessa árvore! Que isso? É um tomate! E por que que tu tá comendo tomate? Porque eu adoro tomate! Tomate é muito... Peraí, o que que a gente tá fazendo aqui mesmo? Eu não tenho uma mínima ideia, eu sei que tu não deveria tá comendo tomate, Tu deveria tá comendo o cacau que tem aqui, olha, pra gente pegar Quem precisa de cacau quando se tem isso aqui no bolso? O quê? Olha aqui! Calma, eu tô pegando o cacau pra comer Dá pra você olhar? O quê? Meu Deus, tem uma barra de chocolate! Muito melhor, não é mesmo? Deixa eu testar o gosto disso Nossa, é muito amargo! É muito maluca! Não dá pra comer puro! Pega a barra de chocolate e deixa eu te ver! Ai, é muito amargo! Ai, deixa eu comer isso aqui! Maluca! Nossa, esse daqui é bom! Mas eu ainda acho o tomate muito mais gostoso e muito mais saudável! É verdade, o tomate é muito saudável! E isso aqui tem uma coisa! Sabia que tomate é uma fruta? É, não, não sabia disso! É, tomate é uma fruta, não é um vegetal, porque muita gente pensa que é, mas não é ela! É verdade! Eu acho que a gente deveria subir na torre mais alta... Na torre não! Na árvore mais alta e ver se a gente consegue enxergar alguma coisa lá de cima! Hum, vamos! Essa selva tá muito estranha! Não dá pra ver nada! Ai, caramba! Ai, que estranha! Eu não gosto desse bioma porque não dá pra ver nada! E aí a gente... É um deserto do lado! Pior ainda! Ah, não! Deserto é pior ainda! A gente deveria, sei lá, construir alguma coisa aqui! Hum! Tipo, por exemplo... O quê? Deixa eu pensar... Eu não tenho a mínima ideia! Eu não tenho a mínima ideia! Eu queria construir um castelo muito legal! Sabe por quê? Onde é que tu tá? Tu sumiu! Eu tô em cima de uma árvore! Eu não consigo subir! Ai, eu também não! Tá difícil! Vai quebrando a folha é mais fácil! Quebrando a folha? Mas eu não consigo chegar lá em cima! Ai, meu Deus! Eu vou descer! Ai, me ajuda! Eu não consigo fazer nada! Enfim, presta atenção! Você falou que ela construiu alguma coisa, né? É! Que tal se a gente construísse um castelo? Um castelo? Aham! Por que tu me deu TP? Tá doida? Eu não! Eu fiz uma mágica! Ah, foi uma mágica? Por que apareceu no chat, então? Ah, não! Não, eu não usei o chat, não! Sabe o que eu usei? O quê? Eu vou te mostrar, peraí! Tá escondido, mas não conta pra ninguém, hein? Então tá, vai, vai! O que foi? Tá aqui! Uma varinha mágica? Aham! Eu não acredito! Muito legal, né? É de verdade? Sim, ela funciona mesmo! Faz uma mágica, então! Já sei! Faz aparecer um pintinho daquele de borracha! Ou um patinho de borracha! Hum, sim, sala... Pim, pim, pim! Funcionou! É, mais ou menos! Eu acho que... Eu acho que não! Eu acho que... Eu acho que não foi... Não foi aquele pintinho que eu queria, mas... Tá, já serve! Eu acho que foi... Ah! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Não, vai! Tá bom, ó! Tá bom, tá bom, ó! Eu acho que a gente tem que se acalmar e tentar ver se os poderes dessa varinha mágica realmente funcionam! Mas funcionou aqui, ó! Mais legal! Tá, então já sei! Usa a varinha mágica pra deixar de dia! Quer dizer, não por do sol! Sim, sala, bim! Calma aí! Eu esqueci o... Pim, pim, pim! Pim, pim! Ah, sim, sala, bim, pim! Por que que apareceu de novo no chat? Por que que tu esqueceu de tirar? A culpa não é minha! O que que é isso? A culpa não é minha, mas não deu muito certo, porque ficou de noite! Ai, que raiva! Pera, então! Pai, então faz alguma coisa! Bota de dia! Ai, eu não sei, não! Não funcionou de novo! Ai, meu Deus do céu! Pera! Então tu tá fazendo mesmo um feitiço e não tá funcionando? Sim, eu falei pra você! Pera, 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 pera! Vem cá! Ah, o que? O que é aquilo ali? Não sei! Não, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo! Deve ser alguma coisa, sei lá! Eu confiei! Ah, não, deve ser alguma coisa porque tu voltou de noite! Não, tá bom, então pera aí! Eu vou tentar fazer o feitiço de novo! Vai, vai, vai! Pim, sala, bim, 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 bim! É! Ah, meu Deus, a lua subiu mais ainda! Ah, não, calma aí que não! Pim, sala, bim, bim! Tá, não tá dando certo! Ai, foi, foi, foi! Ai, nossa boa! Meu Deus! Nossa senhora, a gente salvou, a gente salvou tudo, eu não acredito! Eu vou até plantar aqui uma bananeira, mentira, eu vou plantar uma flor mesmo, porque aqui a gente tem... Já sei, planta uma planta de tomate! Eu não tenho uma planta de tomate! Ah, eu tenho um tomate aqui, ó! Ah, não, esse é um chocolate, foi mal! Eu errei! Será que a gente plantar chocolate aqui no chão, o que que cresce, será? Ah, nada! Eu acho que cresce alguma coisa, hein? Eu vou por aqui, ó! Não vai crescer nada! Eu vou por aqui e vai! Eu vou virar de costas e quando eu virar, vai ter crescido alguma coisa! Ah, calma aí! Então, eu vou lá! Eu vou fazer o feitiço! Calma aí, calma aí, calma aí! Deixa que eu faça o feitiço! Tá, vai, vai! Sim, sala, bim, pim, pim! Não dá pra morrer! Não cresceu nada! Não! Eu vou tentar de novo, vai! Sim, sala, bim, pim, pim! Não? Tá bom, tudo bem! Então, eu vou pegar o chocolate de volta, então! Cadê meu chocolate? Cadê meu chocolate? Olha pra trás! Ah, eu peguei o chocolate! Que chato! Eu roubou o chocolate, por isso que não cresceu nada! Que chato, que chata! Ai, eu não acredito nisso! Eu já disse pra você que a gente tá enrolando e a gente podia estar construindo um castelo! Mas por que castelo? Tu quer ser princesa agora? Porque eu quero ser uma princesa, porque eu adoro princesas! Tá, né? Tu podia ser uma princesa, tipo, da selva, assim, aí, sei lá... Tipo, aquela do Tarzan lá... Ah, eu não conheci, não! Aquela do Tarzan aqui, ninguém sabe o nome! Então, podia ser... Eu posso ser a princesa da varinha mágica! Mentira! Ó, escuta, a Jane do Tarzan é muito bonitinha, muito legal! Acho que tu podia investir! Mas eu não, é uma princesa, oxi! Ah, é verdade, né? É só personagem! Ô, mas o que é aquilo ali? Será que é alguma coisa, tipo, muito legalzinha ou não? Ah, não sei, eu sei que eu quero construir um castelo, eu tô com medo de ir aí! Só pra te falar! Olha lá, tem água lá no fundo! Hum... Eu acho que a gente não deve ainda, espera, espera, porque... Sim, fala, bim, bim, bim! Ih, não aconteceu nada! Eu acho que tu tem que tentar mentalizar, tipo, mais forte o que que tu quer, entendeu? Eu não sei por que que eu fiz um feitiço, eu nem falei o que eu queria! Hum... Hum... Já sei, ó, vai, faz um, fala, bim, 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 bim! Eu vou jogar esse ovo e a gente vê se funciona pra trazer um pintinho pra gente, tá? Hum... Hum... Vai, vai! Era aí, eu não sei não, pra que que tu deu um pintinho? Eu não sei, porque eu sei lá, eu acho que... Dá pra volta! Sim, fala, bim, bim, bim! Ah! Meu Deus, esse feitiço foi o mais sincronizado Que eu já vi na minha vida inteira Adorei Meu Deus do céu, eu ganhei outro tomate Ah não, eu não tô chovendo Ah não, eu tô chovendo Sobe, eu não quero chovar Ai, para chover Eu sou um feitiço Meu Deus, eu não acredito Isso daqui é uma mini vaca Ai, eu não consegui Desse feitiço Como é que tu conseguiu isso? É uma mini vaca Eu não faço ideia Pera, eu já sei, a gente vai jogar a mini vaca lá embaixo Ah, vai, empurra ela Empurra, empurra, vai, calma Sai da frente Não, 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 não bate nela Não Tu matou a vaca Ela tá aqui na minha mão Ela tá aqui na... Achei Achei, ela tá viva, ela tá viva Vai, joga lá Joga, joga, joga Pim, pim, pim Caiu Será que ela morreu? Eu não sei Tu devia ir lá descobrir, hein Eu acho que tu devia ir lá descobrir Ai, eu tava brincando Meu Deus, ela caiu lá embaixo Ela caiu lá embaixo E agora que eu faço, o que eu faço? O que eu faço? Eu não posso deixar ela sozinha Calma Já sei, eu vou jogar um tomate Se eu ouvir Meu Deus Eu vou jogar um tomate lá embaixo Se ela pegar e comer É porque ela tá lá viva Vamos ver Ela deu um grito agora Mas a gente nunca foi Meu Deus Ai, ai, meu ouvido Tá, ela tá lá Então eu vou lá E um E dois E três Pula, pula, pula Ai, tem um pato Ai, caramba Ué, você veio pra cá também Você tá vendo que eu tô vendo? Tu tá vendo que eu tô vendo? Eu tô vendo que tu tá vendo Tu tá vendo que eu tô vendo? Eu tô vendo que tu tá vendo Que eu também tô vendo Tu tá vendo que eu tô vendo Que tu tá vendo Ai, meu Deus Aaaaaah! Não tô sentindo. É? Uma coroa! Sim, uma coroa. Eu sempre quis ter uma coroa, me deu com... Ah, eu quero... Não, tu quebrou. Ah não, tu conseguiu pegar. Ufa. Que sustento. Meu Deus, tu é maluca. Será que se tu botar essa coroa, tu vai começar a falar normal, que nem princesa? Será? Pera. Júlia? O quê? Tu tá normal ou tu tá que nem princesa? Eu virei uma princesa da varinha mágica. Empresta essa varinha mágica rapidinho. Não, não, não. Por favor, por favor, rapidinho. Eu quero fazer um feitiço em ti pra ver se funciona. Não sei. Vai ser legal, vai ser legal, por favor. Tá, ó. Vamos lá. Quando eu fizer, sim, você vai virar uma princesa com classe, que não grita e que é quietinha e... Calma, vamos ver. Sim, salabim, pim, pim, pim. Oh, não. Droga. Eu acho que eu não podia ter usado essa varinha mágica. Júlia, tá dentro dessa pedra? Ai, caramba. Agora que eu fiquei sozinha de vez. Sim, salabim, pim, pim. Júlia? Eu voltei. Cadê tu? Eu não tô te vendo. Eu acho que tu tá invisível. Eu tô aqui. Júlia? Júlia, tá falando comigo da onde? Ué, eu tô aqui, ó. Calma. Eu vou fazer o seu... Ah, não. Ela tem vizinho. Ué, apareceu! Ué! Tu voltou? Eu voltei. Meu Deus, ainda bem. Eu pensei que eu tava perdida. Eu acho que o seu feitiço não funciona. Você pode devolver, por favor, a minha varinha? Ah, é. Só que, Júlia, tem um probleminha. Ah, qual? Como é que a gente vai sair daqui? Ui, ferrou! Ai, meu Deus, e agora?